Beleza galera, seja bem vindo a mais um Domingo Técnico, hoje o vídeo vai ser sobre motor de partida, gravamos com o André que é um engenheiro da ZM e ele veio aqui falar pra gente quais são os principais defeitos do motor de partida, qual é a vida útil de um motor de partida é como prolongar a vida útil, o que a gente deve fazer ali de manutenção, como é fabricado o motor de partida é um vídeo bem legal, bem técnico, acredito que vocês vão gostar bastante, beleza? Vamos trabalhar? Pessoal, esse é o André da ZM que vai se apresentar pra vocês Bom dia pessoal, eu estou aqui na oficina do Ricardo, estamos aqui pra falar um pouco de motor de partida eu sou engenheiro da ZM, uma empresa de 37 anos já no mercado, de autopeças, fabricando o motor de partida e seus principais componentes fabrica alternador também, fabrica a reposição fabricamos os aparelhos completos, motor de partida e alternador na linha elétrica e seus principais componentes então como a gente tem a fábrica no Brasil, a gente precisa, tem a demanda de fabricar os componentes pra montar os aparelhos completos a gente comercializa também pro mercado de reposição os principais componentes o que vocês pegam mais de defeito, que o pessoal fala sobre, ah, troquei a peça, não funcionou, sobre motor de partida é, o motor de partida, na nossa análise de devolução, em conversas que a gente tem com os autoelétricos os principais focos de problema acontecem no automático, tá certo? o automático é o componente que mais sofre, certo? nesse mercado é, a peça, você vira ele, ele dá um impacto, né? na verdade, ele recebe o sinal da chave de ignição e ele vai fazer a sincronia, digamos assim, do avanço do impulsor até a cremaleira do veículo e o início da rotação do induzido pra entregar o torque ali e o motor, a combustão começar a funcionar tá certo? por que ele é a peça mais sensível nesse sistema de acionamento? muitas vezes o sistema elétrico, ele tá, por exemplo, com a bateria que é quem vai fornecer energia pro motor de partida ela já passou da sua vida útil então vai chegar uma tensão mais baixa no automático a partir do momento que ele recebe essa tensão mais baixa ele acaba sofrendo com isso e muitas vezes acontece o colamento do disco de contato o pessoal fala que colou o automático, né? então muitas vezes ele vai lá dar uma batidinha que não é o ideal, gente não bata no seu automático, você vai gerar um outro problema não, ninguém faz isso nem o mecânico nunca fez isso então o que a gente sugere, né? apesar de a gente não ser fabricante da bateria a gente não quer fazer também o merchandising pros fabricantes de bateria mas é muito importante fazer a manutenção preventiva da bateria fazer o teste da bateria pra ver como é que ela tá hoje tem bastante equipamento que faz o teste pra gente saber se a bateria tá ainda com vida útil ainda, né? muitas vezes ela até tá dando a partida já peguei vários casos aqui o carro tá dando a partida mas a queda é tão grande na hora da partida que dá um monte de erro nas outras partes do carro parte de injeção, painel, painel apaga então é muito importante mesmo a primeira coisa que a gente olha num carro que chega na oficina é a bateria hoje o futuro elétrico é a parte mais importante, né? é, a gente normalmente recomenda fazer a medição da tensão na bateria e o valor nominal tem que estar em 12,6 volts agora como você falou é mais importante com o carro desligado, né? desligado mais importante do que medir a tensão da bateria é você medir a tensão que tá chegando no automático porque pode ter uma queda de tensão muito acentuada com falta de terra, um cabo também um cabo que já tá com fuga de corrente então é importante medir no automático a tensão que tá chegando não pode ter uma queda muito acentuada então fazendo a manutenção da bateria dos cabos elétricos você vai ter uma durabilidade grande aí do motor de partida, do automático e seus componentes o que mais vocês pegam de defeito mais comum que o pessoal faz de errado na hora de ir? alguma reclamação que vocês veem que o problema não é de vocês é do mecânico que foi instalar lá e fez alguma coisa errada a gente pega muita questão do colamento do automático justamente por isso que a gente já abordou acontece muito em alguns veículos pra você fazer a fixação do motor de partida no carro, você deve saber disso nem sempre você tem um acesso fácil aos parafusos de fixação normalmente é bem complicado então o que a gente pega muito às vezes o motor de partida tem três furos de fixação no mancal de funcionamento pra você apertar, dar o torque correto e fazer uma correta fixação mas tem um desses três parafusos acontece isso muito na linha Renault na linha francesa, Renault Peugeot um dos parafusos você não tem acesso pra chegar com a chave e você acaba não desmontando o outro acessório do veículo pra chegar no torque correto aperta só dois parafusos e o que acontece? quebra o mancal de funcionamento então aparece muito motor em garantia que a gente vê que o mancal tá quebrado e não tem evidência de aperto em um dos furos então esse também é um problema que acontece bastante então é muito importante fixar todos os furos do motor de partida porque o pessoal deixa solto eu já peguei bastante carro aqui que o pessoal você vai tirar primeiro que vai trocar a embreagem precisa remover o motor de partida você pega os parafusos que estão até os que são fáceis estão soltos acho que de tanto impacto tá faltando um dos parafusos com aperto acaba soltando os outros também você tem a vibração do motor a combustão mas você tem também o esforço mecânico que o motor de partida faz na cremalheira então é muito importante estar bem fixado e outra parte do motor de partida é o induzido o induzido é uma parte bem crítica a gente fala que é o coração do motor de partida é ele que vai entregar realmente o torque o sistema elétrico ele vai ter um movimento de giro vamos dizer assim então é uma peça fundamental do motor de partida a ZM tem uma linha de fabricação de induzidos então a gente tem um conhecimento muito grande além do automático que a gente já fabrica há bastante tempo quantos anos você já está no mercado? há 37 anos 37 anos e além disso estamos fabricando também o nosso próprio induzido linhas de produção em Santa Catarina na nossa fábrica e a partir do momento que você começa a fabricar o componente você mergulha ali nas questões técnicas nas características de cada componente e você vai tendo esse contato com os detalhes da peça e consegue chegar em uma peça com qualidade muito superior eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês para compartilhar com a sua audiência vou trazer aqui um induzido esse é um induzido que vai na linha S10 e na linha Maroc fabricado pela gente e eu trouxe aqui um outro item que está em uma etapa intermediária de fabricação para trazer mais detalhes aqui da peça aqui é uma peça que ainda não está soldada então a gente consegue tirar o coletor desse induzido e observar um pouquinho mais de como que ele é então algumas características que tornam essa peça melhor o nosso coletor ele tem um núcleo de aço então a gente garante que esse induzido vai funcionar por mais tempo sem apresentar alguma fissura nesse coletor é um coletor que vai durar muito mais certo? normalmente um vida útil de quanto tempo? a vida útil do motor de partida os testes de homologação que a gente faz a gente faz 30 mil acionamentos certo? esses 30 mil acionamentos fazendo uma média normal de operação corresponderia a 10 anos de funcionamento mas a gente quem tem contato com auto elétrico com oficina sabe que dura muito menos que isso eu já peguei alguns casos durar mais e alguns que depende de como é que você usa a manutenção do veículo então tem muito do sistema elétrico se tiver um sistema elétrico bem dimensionado ele pode chegar realmente a 10 anos agora o que a gente vê muito assim é a bateria que acaba não sendo trocada no momento correto às vezes é a parte de chicotes que já estão com fuga de corrente então isso aí acaba fazendo com que o motor de partida não chegue nos 10 anos e a solda de vocês é diferente aí eu estava comentando contigo então o grande diferencial do nosso induzido é a solda muita peça hoje que é vendida no mercado de reposição a solda é feita por banho de estanho então o estanho é um elemento de liga que vai entrar nesse ponto aqui entre as extremidades dos fios e o coletor tá certo? qual que é o problema do estanho? em alta temperatura essa peça aqui vai estar girando uma rotação muito grande e devido ao efeito joule da peça vai aquecer muito isso aqui vai elevar muito a temperatura até deixar o estanho pastoso a partir desse momento que o estanho fica pastoso ele sai dessa região de solda ele derrete e o motor de partida para de funcionar então a solda das M não é um processo fácil de fazer mas a gente investiu bastante porque sabe que é um processo crítico a gente faz uma solda a ponto com eletrodo aquece a mais de 800 graus e faz a fusão do cobre com cobre então não tem elemento de liga de solda cobre com cobre a gente consegue chegar nessa solda é uma máquina muito... é um processo... é um processo bem diferente porque para conseguir derreter o cobre fazer a fusão dele com a outra parte é um processo bastante crítico porque você imagina o seguinte você está elevando a mais de 800 graus nessa região você tem que aquecer aqui para fazer a fusão e você tem que garantir que esses 800 graus não prejudiquem o restante das peças então a gente tem algumas... esse equipamento ele entrega o ar a temperaturas negativas no entorno e aquece a mais de 800 graus no ponto da solda e ele faz ponto a ponto hoje é o nosso gargalo de produção porque a gente tem que fazer solda ponto a ponto então se um induzido tem por exemplo 23 lâminas são 23 processos de solda então acaba sendo o nosso gargalo da produção mas a gente tendo consciência que é um passo fundamental para produzir um induzido de qualidade a gente adotou esse processo e o que acontece quando a solda fica mal feita que você fala que é quando acontece só solda com estanho eu trouxe um exemplo aqui de um induzido que foi soldado com solda estanho então aqui são três etapas do processo de falha aqui o induzido está ainda novo aqui depois de ele realizar alguns acionamentos o anel de contenção aqui já rompeu e já começa a dar para ver a cor aqui do estanho derretendo nos pontos de solda depois de funcionar um pouco mais aquecer e com a força centrífuga do processo de giro ele chega a centrifugar acontece isso aqui ele solta e aí ele vai bater tudo lá dentro aí ele vai bater no porta escova na bobina aí você teve perda total do seu motor de partida aí já começa a não valer a pena mais fazer a recuperação já é melhor comprar outro aí você perdeu praticamente o motor de partida inteiro então é um processo relativamente simples que é uma etapa da fabricação se não for feito da maneira correta vai deixar aí o usuário um problema muito maior vai estragar tudo às vezes está recuperando o cliente não quer gastar exatamente ele quer recuperar e no final ele aumenta o defeito e acaba tendo que gastar duas vezes para recuperar e para trocar o prejuízo é muito maior maior a gente tem outras características importantes uma que vale a pena também destacar essa parte aqui do isolamento dos fios de cobre desse núcleo magnético a gente tem um papel isolante aqui vocês podem ver que é um papel branco tá certo? esse papel a gente usa um material de alta qualidade essa fibra usada nesse papel deixa eu pegar aqui a fibra para mostrar para vocês é a mesma fibra usada em macacão de bombeiro aguenta alta temperatura então ela aguenta alta temperatura e ela tem uma alta resistência também de elétrica de isolamento aqui eu tenho uma fibra verde que é uma fibra convencional e essa fibra branca é a fibra com esse material aí que usa no macacão de bombeiro você pode ver que quando ela aqui a gente já expôs a uma chama como ela absorve melhor a temperatura da chama ela acaba flambando menos ela tem uma capacidade muito superior a uma aguenta altas temperaturas a um papel convencional exatamente e como é que funciona o induzido dentro do motor de partida bom, o induzido depois que o motorista ele virou a chave de ignição então o sinal elétrico chega até o automático o automático ele vai movimentar o impulsor até o impulsor chegar no ponto correto e tocar na cremalheira nesse momento existe um disco de contato interno aqui nesse automático a corrente elétrica vai passar vai chegar até o porta-escova tá certo? o porta-escova ele tem uma polaridade norte-sul e as escovas vão tocar no coletor do induzido então você vai ter polaridade norte-sul e isso vai fazer o que? vai repelir os polos contrários aqui no induzido ele é um motor elétrico é um motor elétrico exatamente é um motor elétrico igual os outros motores de um ventilador exatamente da mesma forma o diferencial do motor de partida é que ele foi concebido para funcionar em um curto período de tempo e entregar um alto torque para fazer o motor a combustão iniciar o seu movimento então é o que a gente sempre chama atenção muitos problemas de quebra de motor de partida é por causa de insistência na linha a pessoa fica insistindo às vezes tem um problema no sistema de guinção que não está relacionado ao sistema de partida a pessoa insiste eleva a temperatura dos componentes internos chega um momento toda essa parte de cobre, de fios a gente tem uma temperatura máxima de operação até ele romper a sua vedação que gira em torno de 180 graus então se a pessoa insistir quantos partidas mais ou menos tem ideia? a gente faz alguns testes você consegue fazer por exemplo numa linha pesada no motor de partida de caminhão você consegue fazer uma sequência de 5 acionamentos de 1 minuto muito mais que 5 segundos que seria o ideal até que os componentes internos cheguem a uma temperatura que já não é mais adequada e em um carro de passeio? essa exposição já tem que ser menor ela vai resistir muito menos então aqui a gente pode pensar em 3 acionamentos de 1 minuto de 1 minuto? de 1 minuto nossa, então aguenta bastante aguenta bastante mas você pode ter um dano é que o pessoal dá muito mais que isso muito mais que isso agora sim, a gente não recomenda o recomendado é 5 segundos é, porque é o comum se o carro não pega espera um pouquinho espera respirar um pouco e depois você volta da partida a gente tem alguns projetos desenvolvidos na ZM mais para a linha pesada devido ao alto valor agregado do motor de partida que a gente instala um termistor no porta-escova então o que acontece? esse termistor ele tem uma dilatação do material a uma certa temperatura então se o motorista fizer a insistência na linha pesada acontece muito porque tem muitas vezes a sangria a purga do sistema diesel fazer uma manutenção precisa tirar o ar do sistema então o pessoal realmente insiste então insistindo nesse motor de partida que tem o termistor o que acontece? quando chega em uma certa temperatura normalmente de 130 graus esse termistor ele abre é como se fosse um disjuntor que abre e por mais que o motorista tente acionar o motor de partida ele não dá sinal tem que esperar esfriar então o que já aconteceu? a gente ia receber motor de partida em garantia que tinha esse sistema o motor de partida estava a 100% depois a gente entrou em contato com o cliente ele falou mas eu fui fazer o acionamento está fazendo manutenção do sistema diesel? então acionou o nosso termistor e o teu produto está salvo legal e as vezes o reparador não sabe disso não sabe disso e acha que ele parou de funcionar então algumas linhas pesadas a gente tem essa opção e aí ele não espera esfriar porque ele acha que já deu problema ele já arranca o motor de partida ele nem espera um pouquinho para voltar da partida acaba substituindo e acha que o problema estava no motor de partida entendi então o que é muito importante é não fazer insistência do sistema de partida do motor de partida aqui as escovas estão aqui passando corrente aqui para o coletor é isso? exatamente fazendo a comutação entre norte e sul gerando movimento de giro está certo? então vai passar uma corrente uma corrente aqui pelos fios aqui do induzível está certo? você tem uma bobina uma carcaça polar aqui em volta também que está atuando para fazer esse movimento essa comutação e vai fazer o movimento de giro legal e está tudo isolado depois aqui você tem a conexão com um sistema de planetária de redução para você aumentar o torque os motores mais novos você tem essa planetária você vai multiplicar aqui a velocidade dá mais torque a gente pega bastante ela vai com uma graxinha ali né? e aí a gente abre ali e às vezes está todo seco então é muito importante ter a lubrificação correta ter a graxa certa muita gente não sabe que vai uma lubrificação dentro ali do motor de partida os mais novos esse aqui por exemplo já tem né? o Fox já tem essa lubrificação essa engrenagem de redução e aí depois você tem o impulsor na parte que vai fazer a interface com a cremalheira do veículo e esse impulsor também ele tem que ter um sistema de roda livre por quê? porque ele vai fazer o movimento da cremalheira e depois que o motor de partida ele iniciou o seu funcionamento ele vai ultrapassar a velocidade do impulsor então quando ele ultrapassar a velocidade do impulsor ele está engrenado ele tem que ter um sentido livre de rotação para ele conseguir sair do acoplamento se ele não sair do acoplamento acontece aquele barulho de parece que está arranhando o motor de partida é como se você estivesse dando partida com ele já funciona exatamente aquele barulho típico e o que você pega muito de aplicação errada o que acontece quando aplica errado o motor de partida ele tem uma questão própria muitas vezes você tem a mesma plataforma de motor de partida são muito parecidos com algumas variações e as vezes leva o aplicador a achar que é a mesma peça certo então a gente tem uma ferramenta que é interessante compartilhar com a sua audiência que é o nosso catálogo online a gente tenta fazer esse catálogo online não sei que é um negócio muito comercial assim muito complicado entregar algumas informações técnicas para o aplicador conseguir diferenciar os modelos as vezes de plataformas muito parecidas então você vai acessar o nosso site depois a gente bota o link aí no vídeo e no catálogo online você fazendo uma busca quando você chega num item a gente traz algumas medidas principais que vão auxiliar o aplicador a saber se ele está usando a peça correta o que a gente traz no nosso catálogo de dimensão o diâmetro de encaixe que seria esse diâmetro aqui o diâmetro dos furos de fixação você já consegue ver um desenho da peça e ver se a peça tem a mesma cara da peça que você precisa então já tem um desenho 2D uma foto também desse produto a gente traz a distância do pinhão e repouso seria a face do pinhão até a flanja de fixação na cremalheira a distância do pinhão em avanço a gente traz também o diâmetro das conexões do automático que é onde o alto elétrico normalmente vai conectar o cabo da bateria o automático também é muito parecido um com o outro também é muito parecido e essa ferramenta é interessante também quando você entra no nosso site por exemplo você busca um motor de partida você buscou aí o motor de partida do Fox por exemplo você digita lá na busca geral Volkswagen Fox ele vai te trazer uma lista de tudo que a gente tem para o Volkswagen Fox clica no motor de partida ele vai trazer o motor de partida você consegue com essas principais medidas ter certeza que é esse modelo que você precisa depois você vai ter uma aba nessa ferramenta que é componentes aplicados você vai clicar nessa aba de componentes e ele vai trazer o induzido desse motor de partida o automático mancal de acionamento muitas vezes você não precisa trocar o motor de partida completo você vai lá acha o componente consegue fazer uma manutenção nesse motor de partida e aplicar e aplicar normalmente muita gente não sabe o que faz a partida na verdade é aqui aqui vai ligar no volante que a gente fala volante do carro é grimaleira e ele vai dar um impulso no motor para o motor pegar ele vai fazer o esforço mecânico vai tirar o motor a combustão da inércia de parado para ir em movimento através desse impulsor exatamente então o impulsor também é uma coisa que a gente traz os detalhes desse impulsor de cada modelo que é o número de dentes e o diâmetro externo desse número de dentes que vai definir o módulo de engrenamento então para você ter um acionamento eficiente e que não dê ruído é importante respeitar essas características do impulsor e eu estava pensando aqui às vezes o pessoal está falando mas eu vou olhar a tabela para que se eu tenho um motor de partida que eu estou tirando do carro só eu comparar mas na hora que você está pedindo a peça é por isso que você precisa saber no código da peça na hora que você pedir não mandaria errado porque vai e volta vai e volta às vezes você chega você olha e já sabe que o pessoal mandou errado então você já passa o código fica muito mais fácil de fazer a compra da peça essa ferramenta é bem importante porque a gente tem uma frota muito grande de veículos no Brasil a diversidade de carros que a gente tem no Brasil é enorme e até o mesmo carro exatamente o mesmo carro a montadora por exemplo monta o Volkswagen Fox ela não compra só de um sistemista o motor de partida muitas vezes até para ter uma barganha no sistema de compras ela compra de dois ou três sistemistas que estão homologados para o motor de partida então cada plataforma de cada sistemista vai ter um componente interno diferente que não vai ser o mesmo então por isso que é importante você ter um catálogo digital desse que te dê informação precisa e que esteja aí de fácil acesso até na linha GM Porsche depende do ano do Porsche eu já peguei aqui que era eu achei que era o mesmo lá que chegou não tem nada a ver um é grandão o outro era curtinho de cara você já vê que não às vezes até pode bater a furação aqui mas o motor de partida é outro às vezes o mancal de saneamento é igual mas muda o impulsor então é importante você ter certeza do ano tudo certinho do carro o motor que está usando exatamente então esse catálogo é uma dica interessante para quem trabalha com o motor de partida a gente deixa aqui na tela e na descrição do vídeo o link também para quem quiser acessar lá e como é que é o teste lá na fábrica do motor de partida então esse é um é um diferencial também da nossa empresa da ZM que todo motor de partida que a gente comercializa que a gente vende a gente faz um teste nele e é um teste testar motor de partida não é um negócio muito trivial porque você sabe cada motor de partida tem um engrenamento uma cremalheira o volante com um número de dentes diferente o módulo o encaixe do motor de partida é diferente então não é muito fácil você testar o motor de partida adequadamente você botar em uma bancada aplicar a tensão e ver ele girar é fácil agora o teste correto o torque que a gente faz na empresa hoje a gente está com mais de 200 modelos diferentes de motor de partida e cada motor de partida tem um setup diferente então hoje a gente tem na fábrica um equipamento canadense que a gente consegue fabricar internamente um volante em um tamanho reduzido uma flange de acoplamento regular a distância horizontal e vertical a partir do momento que a gente fez o setup nesse equipamento que é relativamente rápido a gente está fazendo o que? criando o mesmo cenário que o motor de partida vai encontrar quando ele for aplicado lá no veículo certo? então todo o motor de partida que a gente fabrica mesmo sendo vendido para o mercado de reposição ele recebe um teste ele é instalado nesse equipamento a gente faz cinco aplicações de torque do torque mais leve até o torque mais pesado para simular mesmo muitas vezes um acionamento no dia frio onde o sistema de lubrificação do motor a combustão está mais denso vai exercer mais resistência mecânica a esse motor de partida e depois que a gente testa é gerada uma curva de performance essa curva de performance ela é comparada a uma curva de performance padrão que a engenharia já definiu se esse motor de partida tiver uma performance igual ou superior ao que a gente quer ele recebe um número de série que é gravado na etiqueta do motor de partida então todo o motor de partida da Zemm tem a etiqueta e tem o número de série esse número de série se você contactar a fábrica e tiver curiosidade a gente pode até enviar o teste com a curva de performance desse item legal é um processo que também toma bastante tempo a gente faz para 100% das peças a gente guarda um banco de dados muito grande mas é fundamental para a gente conseguir garantir a qualidade da peça vocês tem um número para a gente ligar para pegar alguma informação alguma coisa? a gente tem um número do nosso saque toda a embalagem da Zemm tem esse número de saque e a gente é uma de serviço de atendimento ao cliente e a gente é uma empresa muito aberta muito flexível então se você tiver uma dúvida de aplicação você consegue entrar em contato com a gente via saque via esse número ou até mesmo pelas redes sociais a gente tem um canal de WhatsApp então tem muito autoelétrico que às vezes está com uma dificuldade faz um vídeo manda para a gente esse vídeo chega até a área técnica hoje eu sou responsável pela engenharia da parte elétrica então chega para a gente a gente analisa tem um engenheiro do produto de cada linha que vai fazer análise vai entrar em contato com o aplicador para tentar auxiliar aí nessa dúvida nesse problema legal eu vou deixar aqui na tela então é um 0800 alguma coisa assim a gente tem um 0800 e tem também um número de WhatsApp que a gente pode botar aí vou deixar na tela aqui também fica na descrição do vídeo aí fala um pouquinho sobre a empresa onde que é então a ZM é uma empresa que está no sul do Brasil em Santa Catarina na cidade de Brusque tá certo a gente está agora com uma sede nova uma fábrica muito bonita muito bem construída estamos com mais de 500 funcionários então uma indústria brasileira acho que é interessante também quem compra o nosso produto saber que está dando emprego hoje a gente tem muita concorrência de produtos importados produtos chineses então a ZM é uma empresa que tem um corpo de engenharia tem o pessoal produzindo fabricando no Brasil gerando riqueza para o Brasil o que vocês fabricam motor de partida na linha elétrica a gente tem os motores de partida os seus principais componentes então motores de partida a gente tem mais de 200 modelos diferentes nos automáticos os relays de partida a gente tem 900 modelos diferentes a gente tem os catálogos mais complexos do mundo de automático e relays de partida fabricamos os alternadores também e os seus principais componentes e além disso a gente tem uma linha na empresa que é uma linha mecânica com parafuso de roda que é um grande fabricante de parafuso de roda você fabrica um parafuso de roda também exatamente componentes de cardan são também componentes que a empresa comercializa então além da linha elétrica a gente também tem a linha mecânica exatamente legal acho que deu para tirar a dúvida do pessoal sobre motor de partida bastante informação aí pessoal principalmente aplicação né que eu mesmo às vezes me embaraço aqui na hora de comprar um motor de partida aqui eu não faço revisão motor de partida não troco componente eu não mexo na parte interna mas a gente faz bastante substituição então é bom saber que tem um monte de diferença a gente pega aqui muito eu sofro muito com a linha GM às vezes você olha igualzinho e tem um pequeno detalhe ali então é bom para quem está na dúvida entra no site lá agradecer o André que tem vindo gravar aqui nosso domingo técnico aqui eu agradeço a oportunidade de estar aqui gravando também trazendo um pouco de informação aí para a sua audiência obrigado pessoal dá um joinha aí compartilha e se inscreva no canal até o próximo vídeo galera falou e se inscreva no canal